Se você não consegue lidar com linguagem ofensiva, isso aqui não é pra você. Mas se você ainda tá aqui, então bora. Os melhores xingamentos pra se ganhar uma briga, parte 1. Só pra alertar, esses insultos aqui são tão perigosos que eu posso até ter problema com a lei se isso aqui for compartilhado. Então se você compartilhar esse vídeo, a responsabilidade é sua. Então vamos lá, insulto número 1. Eu não vou deixar você brincar mais com meu videogame. Esse tipo de insulto é tão agressivo e tão perigoso que soldados utilizam esse tipo de insulto nas guerras. Insulto número 2. Mas antes de falar isso, eu preciso te dizer que eu tô colocando a minha vida em risco de te contar isso. E você também. Algumas pessoas tentaram até comentar esse tipo de insulto na parte de comentários e elas desapareceram misteriosamente. Espero que você consiga aguentar isso. Eu nunca vou te convidar pra minha festa de aniversário. Por favor, não compartilhe esse vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.